Finalmente saiu a versão nativa para PC do CapCut em português, e nesse vídeo eu vou te ensinar a como baixar e instalar a versão correta. Então, já deixa o like da confiança aí, vem comigo! Então, já aqui dentro do PC, você tá vendo que eu já tenho o CapCut instalado aqui, mas é a versão antiga que é em inglês, não tem problema. A versão que a gente vai instalar vai substituir essa daí. E pra começar, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui no menu do Windows, clica na bandeirinha, e digita aqui, ó, Store. Aí ele vai achar o Microsoft Store. A gente tem que entrar nesse aplicativo aqui da Microsoft, não é Microsoft, é Microsoft. A gente entra aqui, que é a lojinha de aplicativos do Windows. Aqui, bem simples, a gente vem pesquisar aqui CapCut, e pronto, é esta versão aqui, ó. Importante, é a versão da ByteDance, tá? Essa aqui é a original, é de graça, não tem que pagar nada por ela. A gente clica em instalar, e espera baixar aqui e fazer a instalação no computador. Por enquanto, quando ele tá fazendo isso aqui, eu quero dar um recadinho. A versão do Mac ainda não está disponível, a versão que está em português é a partir da versão 1.1.0, tá bom? E pra gente conseguir baixar os aplicativos aqui da Windows Store, da Microsoft Store, a gente tem que estar logadinho com o nosso e-mail aqui no Windows também. Também li alguns relatos que algumas pessoas não estão encontrando aqui o CapCut pra baixar no Windows. Isso pode ser porque a versão do seu Windows é uma versão mais antiga ou não está atualizada. Então, bora atualizar o Windows aí pras versões mais recentes. Então, aqui, ó, ok, já instalou. Então, eu fecho aqui a Microsoft Store e abro o CapCut. Abriu! Mas, Jeff, tá tudo em inglês ainda, como é que a gente faz? Calma lá. Tá vendo essa porquinha aqui? A gente vem aqui e entra em Global Settings. E aqui na última opção, ó, Language. A gente escolhe português e pede pra salvar. Aí ele vai pedir pra reiniciar o CapCut. Quando reiniciar, tcharam, está em português. Mas eu não vou parar por aí. Essa é a minha frase bem famosa. Eu não vou parar por aí. Eu vou entrar aqui num projeto pra mostrar uma coisa pra você que, além dele ter ficado em português, também atualizou as legendas automáticas que todo mundo gosta e todo mundo quer. Então, já tem um vídeo de exemplo aqui. E pra quem quer produzir material de... E pra eu aplicar as legendas, basta que eu venha aqui em texto e escolha aqui a penúltima opção, ó, legendas automáticas. Aqui eu mudo de inglês pra português Brasil e peço só pra criar. E pronto, adicionou as legendas aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho delas e vou colocar aqui a legenda. Tem que ser assim, ó, amarelinho. E tá tudo certinho, ó. E pra quem quer produzir material de áudio, somente áudio, que nem eu faço lá no meu Instagram com os... E eu vou aproveitar aqui que já tô falando dessa super novidade. E aqui em cima chegou outra novidade, que é o layout, ó. Os layouts aqui, padrão, mídia primeiro, reprodutor primeiro. Que a gente pode deslocar aqui, inclusive, e colocar a nossa visualização aqui da nossa edição num segundo monitor, quem sabe. Então o CapCut tá sempre evoluindo. Então essa é a forma mais certeira de baixar o CapCut em português. Por enquanto no site não está atualizando e pro pessoal do Mac também ainda não está em português. Mas daqui a pouquinho o pessoal do CapCut já atualiza tudo. Eu já fiz um tutorial completo do CapCut nativo pra PC. Eu vou deixar o link aqui no card e na tela final pra vocês. Se você não deixou o like da confiança lá no início do vídeo, já deixa pelo menos o like da redenção. E comenta aqui embaixo se você quer mais conteúdo sobre o CapCut no PC. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.